MÚSICA 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 Te quero assim, como tu és, a tua cabeça que não me entrega, te quero assim, como tu és, é tão bonito o que tu não me dá. MÚSICA MÚSICA Gosto de tudo que você tem, pode vir algo que eu gosto demais, boa maneira não é da catiaque, é que te deixa tão especial, boa maneira não é da catiaque, me faça o certo e você só. MÚSICA 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 O que é isso? 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 O que é isso?